Olá, pessoal! Tudo bem? Jack Spindler aqui falando. E hoje com mais uma aula de alemão. Estamos agora aprendendo alemão com filmes. Estamos começando com desenhos porque eu, na minha opinião, é mais fácil. Quando eu estava aprendendo alemão, eu fiz também com desenhos, né? Primeiro com desenhos, porque eles falam mais claro, eles falam mais limpo, mais suave. Depois, mais pra frente, a gente vai avançar, né? E vamos fazer com filmes de verdade. Se você chegou aqui no canal agora, se inscreve aqui pra não perder os próximos vídeos, as próximas aulas. Temos aula de alemão aqui todos os dias. Se inscreve aqui embaixo, clicando no botão vermelho pra não perder nenhum vídeo, que eu tenho certeza que você não vai querer perder. Vamos fazer como sempre. Vamos primeiro ver a cena e depois eu vou explicar bonitinho pra vocês o que eles falaram. e eu tenho certeza absoluta mesmo que você vai entender. Nem que seja uma palavrinha a mais ou duas palavrinhas a mais, mas você vai entender. Eu tenho certeza disso. Depois escreve aqui nos comentários pra mim o que você conseguiu ouvir, tá bom? Ou entender, ok? Gente, olha, hoje são frases mais curtas, tá? Porque eu quero ver se pra vocês é mais fácil assim, tá bom? Vocês escrevem pra mim também aqui como que vocês preferem. Vamos lá? Vamos lá? Você acha que você fez também? Você é muito bem para eles? Você é muito tão passadinho. Veja, mas é muito obrigado. Obrigado. Tja, agora está, estamos a hora de ir. Bom, vamos lá. Tá vendo? Então, gente, olha, na primeira frase ele falou Vem de novo aquele negócio do alemão que troca as palavras de lugar Seid hübsch aus, seria aussehen, do verbo aussehen Vamos fazer assim, fica melhor para entender, do verbo aussehen Seid hübsch aus, isso é bonito, uau, isso é bonito Se você olha para uma pessoa e fala, nossa, Jaqueline, vamos dizer a Maria Você olha a Maria, nossa, a Maria está bonita Você pode falar para a Maria e falar, Maria, tu estava hübsch aus Você pode falar para mim, uau, Jaqueline, tu estava hübsch aus Jaqueline, você está bonita, né? Hübsch, hübsch é bonita Fale hübsch, uu, né? Lembra de, sempre quando você vê esse uu, significa Lembra de Zürich, né? Você conhece Zürich, né? Aqui na Suíça, Zürich, você fala Zürich É assim que se escreve, Zürich É sempre quando você vê esse uu, você sabe que fala uu, né? Zürich Aqui tá, oh, das é hübsch aus, uau, isso é muito bonito, isso é bonito, né? Ou, aina von seinen schuen Ou, aqui um lado do sapato Aina von seinen schuen Aqui um lado dos seus sapatos Wo ist denn nur der andere schu? Onde está o outro sapato? Presta atenção que aqui em cima ele falou schuen Schuen são sapatos E schu é sapato Wo ist denn nur der andere schu? Onde está o outro lado do sapato, né? Onde está o outro sapato? Wo ist denn nur der andere schu? Wo ist denn nur der andere schu? Lembra que o R no finalzinho ele faz um leve solzinho de A Por isso que você não vai falar nur, né? Ou nur Você vai falar nur Nu é Wo ist denn nur der andere schu? Wo stehtst du, onde você está escondido? Wo stehtst du, stecken, né? Isso vem de festecken Onde você está escondido? Wo stehtst du Foltrefa Foltrefa é na mosca, né? Tipo assim, uau, na mosca Foltrefa Você tem dois pés esquerdos Seria Você é muito pateto, né? Você é muito Como é que seria? Tipo pateto, sabe? Você é muito Ai gente, eu esqueci uma palavra Você é muito Me ajuda Como que seria a palavra tolpatik Gente, eu não traduzo O português para o alemão, tá? Eu traduzo Assim, não sempre, tem coisa que dá para traduzir Tipo füße são pés, né? Mas o que eu mais traduzo é o sentido Da palavra, porque eu não aprendi Alemão traduzindo Palavra por palavra, e sim a frase Entendendo e aprendendo O idioma alemão, por isso que eu quero Que vocês façam assim também, porque Não dá para aprender, gente, o alemão Traduzindo, porque é tudo ao contrário Com a maioria das vezes Olha só Tu hast Tu volutes Weilenkefuße Aqui está escrito Você tem Com certeza Dois Esquerdos Pés Isso é errado, né? Então você tem que traduzir direito Você com certeza tem Dois pés Esquerdos, né? Tu bist So Tolpatik Você é muito Pateta Desastrado Essa seria a palavra Correta Você é muito Desastrado Tolpatik Você fala assim Uau, tu bist So Tolpatik Você é muito Tolpatik Nossa, Rodrigo Tu bist So Tolpatik Você é muito Desastrado Tá na hora de ir embora, né? Tá na hora de ir embora Denken, né? Denken Então seria no infinito, né? Seria denken Seria gedacht Denken igual gedacht Pensamos, né? Pensamos Denken Pensar Gedacht Pensamos Bom, nós pensamos em tudo Gut Haben wir an alles gedacht Eu não lembro se isso foi uma pergunta Depois a gente vai ver Aí De shorts Ele lembrou dos shorts, né? De shorts O short Da drin Vielleicht Aqui dentro Talvez Vielleicht Talvez Quando você vê o Eu e o I junto Faz só de Ai Lembra do Albert Einstein Einstein Albert Einstein Quando você vê o E e o I junto Ele faz só de Ai Da drin Vielleicht Ali dentro Talvez Ok E se nach Eu vou olhar Ich se nach Eu vou olhar E se nach E se nach Ich hab die shorts gefunden Eu achei os shorts Ich hab die shorts gefunden Gefunden Fale Gefunden 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 É como se você Martigasse o N Gefunden Gefunden Ich hab die shorts Gefunden Gente, essa foi a nossa aula de hoje Me diz aqui nos comentários A sua opinião O que você está achando Achando De aprender Aqui Alemão com filmes Escreve aqui embaixo Te vejo amanhã Bis morgen Tschüss Tchau 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 Tchau